terceira jornada e fecha a primeira volta do Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul, em Oque, em Patins. Esta é a derradeira partida desta ronda. Agora que já são conhecidos todos os resultados, à exceção, obviamente, da partida que está a opor o Benfica ao Paredes e que, nesta altura, está em tempo de intervalo com o Benfica B a vencer o Paredes por 6 a 0, já todas as outras partidas têm o seu resultado final e com algumas surpresas, sobretudo a derrota do Alenquer e Benfica em Oeiras por 7 a 2, não pela derrota em si, mas pelos números expressivos e também pela derrota caseira do Passo de Arcos por 4 a 3 na recepção ao entroncamento. Outros resultados desta ronda, Vila Franquense 8, Sintra 3, Grândula 2, Salesiana 5 e Oeiras 7, Alenquer e Benfica 2. Hoje, como já disse, ao intervalo o Benfica B vai batendo o Paredes por 6 a 0 e daqui a pouco vai ter início, então, este Candelária Grupo Desportivo Criarte. Esta é uma partida, como já disse, que encerra esta jornada e fecha também a primeira volta. Com estes resultados também o Candelária já não vai alterar a sua posição na tabela classificativa, a 5ª posição, porque mesmo que vença vai fazer 26 pontos e vai ficar sempre a um ponto da formação do Passo de Arcos. Quanto à equipa do Alenquer, com esta derrota também não irá ultrapassar nesta jornada a equipa do Candelária. O pavilhão esse vai se compondo, vai se enchendo, já são muitos aqueles que aqui estão para assistir a esta partida, numa altura em que o Candelária entra em ringue. O Candelária que também foi até Alcobaça para a Taça de Portugal bater a equipa local e dar um salto em frente e já sabe também que vai jogar na próxima ronda, nos oitavos de final, com a equipa primodivisionária do Famalicense. Quanto às equipas que vão evoluir aqui esta noite, com dupla de arbitragem composta por Teófilo Casemiro, este árbitro do quadro nacional A da Associação de Patinagem do Ribatejo e também Fernando Lopes da Associação de Patinagem de São Miguel, árbitro do quadro nacional B. O Candelária vai jogar então com o seguinte 5 inicial, assim escolheu Pedro Afonso, guarda-redes é Miguel Rocha, depois Ruel Martin, Rui Ramos, Manuel Correia e Vasco Soares. Como opções no banco, o técnico do Candelária tem Milton Jorge, Damien Paias que é capitão e ainda Diogo Rosa, Lucas Vicente e Pedro Rocha é baixa nesta partida o Alexandre Duarte. Quanto à equipa do Seixal, o Criarte vai jogar então do seguinte modo, assim escolheu o treinador Eduardo Ginja, o guarda-redes será Rogério Silva, ainda Rodrigo Lopes, José Marques, Felipe Bernardino e Felipe Nabais, opções da equipa da Margem Sul, Paulo Carapinha, Rafael Correia, Diogo Lopes, Anderson Luiz e Tiago Salvador. Este Anderson Luiz muito nosso conhecido, já foi capitão do Candelária, esteve aqui três temporadas consecutivas, a última delas há duas épocas atrás e deixou saudade não só pela sua qualidade enquanto jogador, mas também obviamente por aquilo e pelas qualidades que tinha enquanto ser humano e enquanto homem realmente saudade e deixou aqui muitas amizades o Anderson Luiz. Tudo aposto então para o início da partida, como já disse o público, esse vai entrando, o Candelária vai jogar com o seu equipamento tradicional, ou seja, camisola verde e branca às listas horizontais, o Criarte vai jogar então de camisola branca, o calção é lilás e a meia é de um verde bastante elétrico, um verde choque. O Candelária esse que está de parabéns. Na passada quarta-feira completou mais 34 primaveras, está de pedrical, está vivo e com bastante saúde, que viva outros tantos pelo menos. Boa noite Roberto, nosso comentador esta noite, como sempre, aqui nos Jogos do Candelária dentro de Muros, Roberto, esta é a partida que vai encerrar então a primeira volta deste campeonato com o Candelária, já sabe que a partida vai terminar esta primeira volta na quinta posição, alguns pontos perdidos, sobretudo em terrenos onde era proibitivo casos de grândula, fazem com que a equipa não esteja mais à frente da bala classificativa, mas também já vimos que as surpresas têm sido uma constante e está tudo em aberto e temos ainda, depois desta, mais 13 partidas pela frente, portanto, muito há ainda por disputar. Boa noite Carlos, boa noite telespectadores de LAS TV, desde já parabéns ao Candelária por mais um ano, e como dizes bem Carlos, o campeonato está ao rubro, o Candelária se fizer aquilo que deve fazer em casa, que é pontuar para a tabela máxima, fica com 26 pontos, se o parede mantiver o resultado negativo que está a ter, fica a 3 pontos do parede, que é o primeiro lugar que dá a subida direta da divisão. Sim, como disseste bem, muitas surpresas, o Candelária teve uns pontos perdidos, principalmente em grândula, que não podia ter acontecido, mas também se virmos hoje o Passarques em casa com o entrocamento também, também perdeu 3 pontos, não estava à espera, isto quer dizer que é um campeonato equilibrado, é um campeonato longo, hoje este jogo fecha a primeira volta, que se o Candelária conseguir pontuar pela tabela máxima, fica a 3 pontos do parede, se mantiveram os resultados de história neste momento, acho que está tudo em aberto para a segunda volta. Sabendo que na próxima jornada vamos ter uma deslocação precisamente a Passo de Arcos, o Passo de Arcos que obviamente vai ter que retificar este resultado menos bom, porque a equipa do entrocamento, que vale o que vale, mas está abaixo da linha de água, fez um jogo bastante meritório e roubou estes 3 pontos caseiros à equipa do Passo de Arcos e a equipa de Ricardo Peca-Peca vai ter que recuperá-los em algum sítio, esperamos nós que não seja a frente ao Candelária, ouvir isso? Sim, esperamos nós que não seja a frente ao Candelária, mas já o Candelário próximo a adversário do Passo de Arcos, em casa do Passo de Arcos, eles vão fazer pela vida e vão tentar pontuar pela máxima, o Candelário só tem que ir lá e contrariar esse objetivo do Passo de Arcos, conseguir trazer os 3 pontos do Passo de Arcos, começa bem a segunda volta e ultrapassa o Passo de Arcos na classificação. Este Candelário é uma das pechas, tem sido o ataque, já que é a melhor defesa deste campeonato, é uma equipa que tem marcado poucos golos, algo que tem nas últimas jornadas de alguma forma tem conseguido retificar com os 5 golos marcados no entroncamento e com os 7 golos aqui frente ao Física. Sim, o Candelário o que estava a pecar era pela finalização, contra o Física cá conseguiram marcar, contra o entroncamento também conseguiram marcar, mas é uma das lacunas do Candelário nesta época, tem sido a finalização, esperamos que agora, neste jogo e na segunda volta, que dê a volta a essa situação e que consiga finalizar mais vezes. Muito bem, tudo aposto para o início da partida, neste último sábado do mês de Janeiro, o mês de Janeiro que, do ponto de vista climatérico, não tem trazido nada de bom, tem sido um tempo com chuva constante, bastante umidade, obviamente que é algo que se espera que se reflita e uma vez também que estamos aqui à porta da festa da Senhora das Candeias já no próximo dia 2 de Fevereiro, nós sabemos o que é que deixa o ditado, não é? O ditado é que se chover no dia das Senhora das Candeias sofre 30 dias seguidos. Portanto, e é isso, é algo que esperamos que não aconteça, normalmente acontece todos os anos. Exatamente, isto se vê aqui, se não é de um lado é de outro e as coisas são mesmo assim. Lá está no centro do ringo o Teófilo Casemiro, está árbitro internacional de 48 anos, de Santarém, ele que vai fazer dupla com Lisboeta, Fernando Lopes, mas que já está há algum tempo radicado em São Miguel e é árbitro dos quadros da Associação de Patinagem de São Miguel. Estou de apostos para o início da partida, no centro do ringo está lá o Rodrigo Lopes, mais conhecido por Xoxinha, junto à bola, ele quem vai tocar pela primeira vez no esférico, depois do apito inicial de Teófilo Casemiro. Recapitulando rapidamente os 5 iniciais, o Candelária com o Miguel Rocha, ainda Ruel Martin, Rui Ramos, Manuel Correia e Vasco Soares, a equipa do Criarte vai jogar com o Rogério Silva, Xoxinha, Zé Pedro, Filipe Bernardino e Filipe Nabais. O árbitro à espera, creio que das 21 horas, para dar então início à partida, a pedir ali aos jogadores que rectifique o equipamento, vai apitar Teófilo Casemiro, sai com bola à equipa do Seixal. Aí está a formação do Criarte, já chegar à meia-posta contrária com o Filipe Bernardino, a tentar o primeiro remate, a bola passar ali ao lado da baliza defendida por Miguel Rocha. Olha a resposta, é do Candelária, por Manuel Correia. E olha a atenção, há ali um choque violento junto à baliza do Criarte, Vasco Soares ali a embater com violência no poste, o árbitro fez um compasso de espera, tudo bem com o jogador do Candelária, segue o jogo, bola em Rual Martin, deixa ali Vasco Soares, ele vai tentar o primeiro remate de cruzado ao lado. Estão abertas as hostilidades, Roberto. Sim, estão abertas as hostilidades, o jogo está a começar, as equipas estão a jogar a alguma velocidade, esperamos que seja um bom jogo e que o Candelária consiga levar a vencer. Olha o Ligamos, vai bater, cruzado! Ali o técnico Ginja ali a protestar com o árbitro, a pedir bola alta. Os árbitros vão deixar de jogar, continua ali a conversar com o Fernando Lopes. Olha a resposta da formação da margem sul. Tenta ir ali para a baliza, o Zé Pedro perder a bola, a bola e o Manuel Correia. Vasco Soares. Olha a atenção, já na área o Rui Ramos, gol! Está, está! É gol! É do Candelária! Raminhos! Foi para ali fora, abriram alas, e ele fez o que mais lhe apeteceu, que foi o gol. Está feito o primeiro, minuto e meio. É importante para o Candelária entrar a ganhar, entrar por cima no resultado. É uma boa finalização do Rui, dentro da área, conseguiu finalizar bem. E, obviamente, tem sido dentro da área que o Candelária tem tido dificuldades a entrar, porque tem usado, abusado, a meia distância, mas sabemos que esta equipa do Candelária gosta de criar situações de finalização ao segundo poste, e isso não tem acontecido nas últimas partidas. Sim, mas o Candelária hoje entrou bem. Nos últimos dois jogos o Candelária conseguiu fazer dois ou três golos de finalização ao segundo poste, o que não tinha acontecido durante o resto do campeonato. Por isso, eu penso que os jogadores também estão a tomar mais confiança, e estão a começar a finalizar com mais qualidade. Olha novamente o Candelária, olha o Raminhos, está ali no Manel, tenta o remate, defende ali com o seu ombro direito, o Rogério Silva. Candelária a pôr em sentido a formação adversária. Lá está o El Martin Castilho. O homem das pampas na segunda temporada aqui, na Candelária, na Ilha Montanha. Lá vem o Manel, Manoel Correia, tenta meter na área, cai o homem do Candelária. Artista não há nada. Recuperação do Bernardino, olha o contra-ataque. Pode ir ali no Xoxinha, perder ali no Manel, pode lançar o Vasco. Tem também aqui o Rui Ramos a pedir bola, o Vasco Rui Ramos vai atirar! Defende ali o Rogério Silva. Mas excelente jogada agora do Candelária. Jogada do Candelária, o bom defesa do guarda-redes do Criarte. Muito bem. A equipa vai demonstrar também intrusamento. Cada tribulação. Nota-se que a equipa entrou com confiança. Lá está a equipa do Criarte a tentar ter posse de bola na meia pista contrária. Algo que não tem acontecido com a equipa do Eduardo Marques. Ele jogando ali no quadrador, Canhoto, Filipe na baixo. Vai mesmo até a tabela de fundo e acaba por perder a bola. Lá vem o Candelária no contra-ataque. Manoel Correia, já perto da área. Tenta jogar ali para o Rui Ramos, não consegue finalizar. Vem agora ali no corte do Capitão Zé Pedro. Já pressionado ali pelo seu adversário direto. Solta aqui no Navaes. Olha ali no Chochinha. Navaes. Baixar aqui em Verdardinho. Dos mais experientes desta equipa do Criarte. Sempre no ataque à formação da Margem Sul, tentando reagir ao golo sofrido. Recuperar o Candelária ali para o Rual Martin. Manoel Correia. Quatro minutos, já jogados na primeira parte. Vai-se mantendo o resultado. Um a zero com esse golo de Rui Ramos. A colorir e carimbar no placar. Chegou-se aqui no meio do Atlântico, no arquipélago dos Açores. Ilha Montanha. Partida que vai encerrando, como já disse, esta décima terceira ronda. E a derradeira da primeira volta. Vai estar o capitão Zé Pedro. Dar as costas ao adversário. Protegendo bem o esférico. Deixa ali o Navaes. Ainda o Felipe Navaes. Tenta fugir ali no corredor canhoto. Muito pressionado. Rui Ramos ali a tentar roubar a bola ao adversário. Há falta. Há falta no ataque. Rui Ramos a movimentar para o Rual Martin. Pode volver a Rui Ramos. Tem espaço. Deve ter tentado o ramato. Quarto ali o Felipe Bernardino. 34 anos. É o pai destes todos. Sei que tem idade para ser pais de alguns jogadores lá. Não é bem assim, mas... Não é bem, mas é quase. É muito experiente. Sim, já tem uns dias de hockey. Já passou pelo Tigre. Já passou pelo Murcho. Olha, atenção! E ali o Chochinha com um belo pormenor. Quase, quase que ganava ali o Miguel. Um bom pormenor técnico do jogador do Criarte. É, levantou a bola ali sobre o guarda-redes do Candelária. A defesa do Candelária tem que ter cuidado nos ressaltos de bola. É, mas tecnicamente é muito bom. Movimenta-se bem ali na área. Lá está a bola ali no Rual Martin. Olha a bola na área. Mais uma vez para a finalização do Vasco Soares. Mas o Candelária tem conseguido encontrar espaço na área para finalizar. Está a finalizar dentro da área, que era o que não estava a acontecer nos últimos jogos. Olha, atenção! No contra-ataque, o Rui Ramos. Já fechou ali o caminho a equipa do Criarte. Ainda Vasco Soares. Mano Correia. Rui Ramos. Bola ali no Manel. Vai passar ali por trás da baliza contrária. O Ário Trapita. Há uma falta no ataque. Não, é penalti. É penalti para o Candelária. A primeira pensei que tinha sido falta atacante. Já vamos ver na repetição. O Rui é agarrado quando vai entrar. É, exatamente. Rui Ramos ali a ser agarrado. É agarrado pela cintura. Não há protestos. É, exatamente. O Ário foi perentório. Não há protestos. Vamos à grande tonalidade. Vamos ver como sai aqui o Rual Martin. Recordo que hoje a Física na recepção à equipa dizia eu que o Física hoje perdeu 4 grandes penalidades nos últimos 15 minutos da partida naquela que foi a recepção à equipa do Biro. Vamos lá ver. Vamos ver se o Joel é mais eficaz. É, exatamente. Esses 4 penaltis numa derrota de 6 a 4. Fazia diferença. Alguma eficácia. Exatamente. Não, Rual Martin. Vai tentar bater. O Gernicero foi transposto. Ativar. Gol. É gol. O Candelária. O Rual Martin Castilho. A fazer na marca de penalidade o segundo do Candelária. E o treinador ali, o Eduardo, a mandar parar o jogo. Vai querer falar com os jogadores. Realmente, a equipa do Candelária com bastante eficácia e vai conseguindo já uma vantagem importante. Sim, uma vantagem importante. 2 a 0 neste momento. Aos 5 minutos, praticamente 6 minutos da primeira parte. O Joel a bater, a bater bem, a bater com eficácia, que era o que era importante neste momento. O Candelária já está por cima do jogo. Acho que entrou por cima do jogo. Está bem no jogo. Está a conseguir finalizar dentro da área. e acho que vai ser um bom jogo de bloco e patins. É, e Pedro Afonso vai começar a mexer. Pelo menos já vejo no ringue o Pedro... o Pedro Rocha. Portanto, já vai haver uma alteração. Pelo menos uma. O Pedro Rocha e o... Será o Lucas. O Lucas. Exatamente. O Lucas Vicente. E o Damien também está no jogo. O Damien é fácil de conhecer. Está de máscara na cara. É fácil de conhecer. O Damien que tem sido algo poupado desde que fraturou ali o maxilar. Hoje vai jogando ali com aquela proteção. Não deve dar jeito nenhum. Que deve ser um bocado chato. Estamos quase no carnaval. É, também é próprio. Pela brincadeira, mas... Pela brincadeira. Mas aquilo não. Entretanto, ali o guarda-redes da equipa do Criarte. O árbitro diz que ele tem que ir até o banco. Não sei o que é que se passa. Será que o equipamento... Continua ali a conversar com o árbitro. O jogo está parado. Não sei o árbitro está ali com o guarda-redes. Não sei o que é que se passa. É algo que se passa ali com o equipamento. Não, o árbitro diz que ele tem que sair. Tudo bem. Afinal está tudo calmo. Teófilo Casemiro ali dizer que a proteção tem que estar escondida pela camisola. Penso que é isso. A camisola tem que estar por fora da proteção das alções. Regras são regras. Exatamente. Com pouco ou muito ou algum preciosismo é exatamente o correto disso. São regras. Tem que cumprir. Olha ali no ataque a equipa do Criarte. Já há algo pressionada. Vão subindo linhas os homens do Candelária e não conseguiram sair em tempo útil da sua meia pista e posse de bola para o Candelária. Seu Candelária pressionou logo no portador da bola não deu espaço para ele sair. Ele livre para o Candelária livre de canto Rui Ramos junto à bola. Ali no encontro das tabelas está Damian a receber a bola do companheiro da equipa jogando mais atrás em Lucas Vicente Damian Paias deixando ali Pedro Rocha ainda Damian lá vai Damian à procura do espaço Lucas Vicente Raminhos Lucas a furar pode jogar na área tem espaço vai tentar atirar a bola a bater na rede mas na rede que está sobre a tabela de fundo posse de bola para a equipa do Criarte. Está ali o Zé Pedro conduzindo a bola Davi Nabai já perdeu a bola ali para Pedro Rocha pode lançar o contra-ataque Nabai entretanto já conseguiu ali evitar que o Candelária chegasse até à sua área a bola ali ainda em Rui Ramos Pedro Rocha ainda Pedro Rocha deixa aqui Lucas Vicente deixou a bola escapar vai ter que tirar dali olha até só o tempo bola lançada para Raminhos boa recuperação é o Zé Pedro no contra-ataque da equipa do Criarte também a perder ali para Lucas lá está Lucas Vicente jogando por trás da sua baliza transporta ali a bola bem colada na ponta do seu Aleu Damien Pedro Rocha Damien ainda Lucas Vicente Pedro Rocha Lucas Vicente organiza o Candelária está a vencer por duas bolas a zero é do Luquinhas vai na área tentar receber ali o remato da Damien ali à queima ali à figura do guarda-redes Rogério Silva ainda posse de bola para o Candelária está confiante na equipa de Pedro Afonso vai explorando ali as dificuldades defensivas da formação da margem sul Lucas Pedro Rocha Damien lá vai Damien Paias vai armar a ceticada bola linda de esviar no homem da equipa do Sachalo Bernardino com bola já marcada ali por Rui Ramos na baixo vai deixando aqui em Sachinha Zé Pedro na baixo receber ali de Bernardino deixando em Sachinha Bernardino Sachinha Zé Pedro Filipe na baixo vai tentar o remato de longe ali à figura do Miguel Rocha vai responder o Candelária é mas foi das postes de bola mais longas desta equipa do Criarte o Criarte agora a circular bem a bola e a finalizar mas o Candelária subiu também para não deixar facilitar o remato do jogador do Criarte e por isso a bola saiu à figura do guarda-reje do Candelária é atento Miguel estes jogos em que os guarda-rejes não são chamados a intervir muitas vezes é importante estar concentrado exatamente estar quentinho sobretudo com os índices de concentração elevados sim é muito importante que a bola vai lá pouca vez tem que estar atento quando ela lá vai olha ali o Lucas vai tentar arrematar a bola e dá a pingar na área Pedro Rocha a cair depois o Ário terá a pitar e dá a penalti eu penso que o Ário tem razão dá a penalti ali sobre o Pedro Rocha falta do Nabaix vai ainda lá o capitão Zé Pedro argumentar com Fernando Lopes vamos ver a repetição tentou ir na recarga o Pedro Rocha foi desviado a cada foi a paratosa não sei se tentou ganhar ali algum algum espaço lá está o Pedro a soltar-se foi ali sentiu ali o toque o stick do jogador do Criar está muito alto ele sentiu o toque e também teatralizou teatralizou um pouco a ação vale o que vale o jogador do Criar tem o stick na cintura do jogador do Candelária e ele aproveitou a situação penso que não foi motivo para aquela queda tão hoje que tem a ser via paratosa que é certo o árbitro não está aqui para julgar intensidades mas factos o que é certo é que foi assinalado à grande malidade o Teófilo Casimiro está lá a conferenciar mais uma vez com o guarda-redes Rogério Silva vão ser amigos para a vida não está fácil não está não se entende tenta também de alguma forma criar um foco de desconcentração ali para o Damien sim, também não ajuda Damien Paias preparado para bater vai disparar olha lá na marca dos 6 metros vai atirar bateu defende olha a recarga ainda dá Mirbelo golo golo do Candelária ora digam lá Damien Damien Paias não foi à primeira foi à segunda na primeira uma boa defesa do guarda-redes do Criarte com o pé esquerdo depois o Damien na recarga fazer aquilo que ele bem sabe com um bom gesto técnico a fazer o gol do Candelária o terceiro gol para o Candelária é uma vantagem já importante neste momento do jogo e o Candelária está por cima do jogo e está a fazer o bom jogo e é importante de facto praticamente com 10 minutos de jogo esta vantagem do Candelária sobretudo obviamente que este jogo ainda vai ter muita história para contar mas é importante para que os jogadores de alguma forma vayam ganhando e fazendo crescer os índices de confiança vão criando confiança vão e vão puxando vão puxando por eles e podem gerir o jogo de outra forma que no hóquei 3 gols não é nada demais no resultado do hóquei mas é sempre diferente a ganhar 3-0 do que estar a perder e agora ali um bloqueio em falta foi ali o capitão o Zé Pedro não o árbitro diz que dá posse de bola para a equipa do Criar muito bem entretanto há ali uma alteração entra na partida o Tiago Salvador parece-me que ele tinha marcado a cortina mas não marcou falta contra o Candelária exato mas entretanto como eu estava a dizer a entrar na partida o Tiago Salvador ele que veio esta temporada para esta equipa jogador formado no Física de Torres entrar pela primeira vez na partida e tocar pela primeira vez também na bola está o Salvador ali pressionado por Lucas Vicente fazer falta posse de bola para o Candelária e a Damian lá está Fernando Lopes indicar ao jogador do Candelária onde deverá posicionar o esférico já movimentou ali para o Manoel Correia deixa aqui no Lucas Manoel entretanto de regresso à partida foi descansar o Raminhos o que também já fez o gostoso tico lá está a bola no Manoel Correia subir ali no corredor direito leva atrás de cima marcação o capitão Zé Pedro pode achar aqui no Pedro Rocha é o que faz está o Pedro já marcado pelo Bernardino abrindo tudo na canhota em Damian já mora ali pressionado entretanto entra na partida também o Diogo Lopes e golo é golo do Candelária mais uma vez excelente envolvimento da equipa do Candelária e a chegarem à finalização os homens da equipa da casa sim uma boa jogada do Candelária uma finalização de qualidade do Damian por trás da baliza a fazer um bom grande gol uma boa finalização do Damian de Paes é ali com a picadinha a meter a bola ali no buraco da agulha excelente pormenor técnico o Damian como já disse que tem tido um início de época conturbado ele que praticamente não teve de férias esteve a recuperar da intervenção cirúrgica depois quando estava a atingir o pico de forma aparece nesta situação com a fratura do maxilar mas ele que tem espírito guerreiro nunca baixou os braços e obviamente quer estar sempre presente nestes momentos do Candelária está a provar que é um grande jogador assim na época não foi fácil para o Damian foi operado ao ombro teve que recuperar agora lesionou-se do maxilar que ainda está a recuperar que está a jogar com o de macha como podem ver e não é fácil para um jogador do Damian não é fácil começar sempre a época sem nada mas ele está a provar que é um bom jogador e que é um bom profissional lá está ali a petição do primeiro golo do Candelária do Joel Martin perdão isto é o segundo este é o terceiro pelo Damian ali na recarga depois de uma grande malidade que Rogério Silva defendeu à primeira e esta picadinha é uma verdadeira obra d'arte obra d'arte faça silêncio não para cantar o fado mas para ver este tango já que é argentino com o Algardel ali o Damian a puxar dos galões bola em Pedro Rocha lá está Pedro Rocha adiantando a bola no meio pista contrária em Vasco Soares na triangulação para Damian novamente em Pedro Rocha ainda Pedro Rocha abrindo à esquerda em Damian Manoel Correia ainda o Manel Pedro Rocha Manoel Correia a armar o stickado ali para a primeira defesa do Rogério estava atento tenta sair ali a jogar o Zé Pedro já perdeu a mata do Manoel Correia a bola a desviar ali no stick do Diogo Lopes portanto a bola a sobrar ainda na meia pista do Candelária Manoel Correia Pedro Rocha Damian tenta passar ali pelo Diogo Manoel Correia Pedro Rocha vai disparar o Angler apertado vai recuperar na tabela de fundo o homem da equipa do Cariarte Bernardino passo longo ali à procura do Salvador está Tiago Salvador Diogo Lopes já recebeu ali do companheiro de equipa novamente ali no Salvador levanta a cabeça à procura de uma linha de passe deixou de olhar para a bola perdeu o contato com ela perdeu também recupera ali Bernardino Diogo Lopes Tiago Salvador Zé Pedro Bernardino ainda Felipe Bernardino Tiago Salvador João Ramata ali para a defesa atenta do Miguel Rocha Pedro Rocha Vasco Soares passa ali por trás da baliza para o Manel deixa aqui no Pedro Rocha com a ajuda da tabela faz a bola chegar até o capitão Damien vai ali tentando ultrapassar o adversário bom de bola abrindo lá de esquerda no Manel Correia tratando de volta ao banco o Damien mais uma troca no Candelária Manel Correia Vasco Soares Rua Martins Manel Correia Manel Correia tenta jogar ali para Zé Pedro bola de Manel Correia Pedro Rocha lá está a bola ali no Manel Correia vai com espaço ali a atirar primeira defesa do Rogério bola vai sobrando no capitão Zé Pedro abrindo à direita em Bernardino ultrapassa o adversário tem que inverter a marcha caminhos tapados marcação ali da Pedro Rocha joga bem com o Zé Pedro Diego Lopes vai para o chão vai para o chão e vai considerar a simulação do homem do criante vai avisá-lo isto não quer mais vai para o chão ali o Bernardino tentou cavar uma falta no entender do árbitro entretanto temos tempo de desconto para a equipa do Candelari certo só vendo a repetição no lance corrido não me apercebi se o jogador tem razão ou se tem razão o árbitro vamos ver o jogador está de frente por isso queres o tiraté mas ora aí tens sim não há nada o jogador atira-se literalmente para o chão foi fraqueza foi fraqueza nas pernas mas o Candelari a fazer um bom jogo até esta altura a merecer o resultado e acho que está está a merecer pelo que tem feito durante estes minutos de jogo exatamente este 4 a 0 nesta altura da partida obviamente é importante para o Candelari como nós estamos a dizer estamos a suficientemente 10 minutos do final deste primeiro tempo já agora fica aqui a informação o Benfica há 5 minutos no fim o Benfica B bate o parede por 7 a 0 sim o resultado um bocadinho desnivelado tendo em conta que estamos a jogar primeiro com o segundo primeiro com o segundo um resultado um resultado um bocadinho desnivelado mas um resultado que faz parte das contas também do Candelari e também como já disse na introdução da partida os 7 golos os consentidos para o Alenquer também não é normal não é normal sim o Alenquer se for 7 golos não é muito normal o Alenquer que de facto é uma equipa também com aspirações sim que anda sempre todos os anos com aspirações e a passar agora uma má fase da temporada já que para além desta desta derrota a equipa do Alenquer tinha perdido em casa com o Bir por 6 a 4 na jornada passada ou seja em duas jornadas perde 6 pontos não é normal para uma equipa que anda sempre a lutar pela subida de visão ou que se assume como tal lá está a bola ali em Manolo Correia a entregar aqui em Ruel Martin já passou bem para o adversário vai para a área tenta finalizar ali Rogério Silva bem tenta o ar-me dá a penalti o guarda-redes jogou sem stick ou jogou sem stick ou prendeu a bola creio que o árbitro entende que ele prende a bola de forma propositada creio que é isso que o árbitro decide a ver vamos a bola fica presa no guarda-redes ele diz que é de forma deliberada é ele aqui não deixa a bola jogável a bola tem que estar jogável exatamente ele atira-se para cima da bola e vamos ter mais uma grande malidade o Candelária está com eficácia neste capítulo do jogo duas grandes penalidades duas concretizadas peço embora o Damian tenha sido na recarga mas concretizou está com 100% de eficácia o que não é muito normal no Candelária esta época é novamente Ruel Martin ele já foi feliz dali vai partir vai autorizar ali o Fernando Lopes levantou o braço tirou o gol gol do Candelária Ruel Martin Castilho a avisar da partida e a ampliar para 5 a 0 sim o bem batido o Joel agora marcou para o lado contrário do que marcou no primeiro penalti e a bater bem bater a reta oposta ao lado esquerdo do guarda-redes reta oposta não há qualquer hipótese para o guarda-redes do criar é o Candelária a começar a criar aqui uma almofada interessante sim está com uma almofada interessante está a fazer um bom jogo está a conseguir concretizar os lances que tem para a finalização o que faz toda a diferença no torre do jogo dá outra confiança à equipa outra confiança aos jogadores é uma boa forma do Candelária terminar esta primeira volta sim uma boa forma para terminar a primeira volta e de facto a equipa do Candelária na marca dos 6 metros hoje obviamente com esta eficácia eficácia a 100% 3 remates 3 penaltis 3 golos não é normal não é normal como já disse o Roberto e agora o Roberto também fez aqui o compasso espera porque este contra-ataque do Criarte é deixou aqui o nozinho ali na garganta do Roberto de facto a equipa também não tem sido normal conseguiu vantagem numérica nesta jogada de ataque só nessa jogada não é normal o Candelária tem defendido bem tem pressionado bem mas nesta jogada teve o Criarte que mediou a superidade numérica atenção entretanto ali a sancionar ali mais uma falta o Teófilo Casemiro é para Filipe Bernardino movimentar entretanto entra na partida o nosso amigo Anderson Luiz sim o Anderson também que tem estado alusinado ele que estava creio eu no Maranhense que na época passada veio cá jogar no Maranhense e é golo golo do Anderson e é golo do Criarte é Anderson Luiz entra e marca quer dizer nem deu tempo para aquecer nem deu tempo para aquecer entrou e marcou por isso faz parte Candelária é o Anderson Luiz vinha vinha a coalição estudada já conhece bem já conhece bem o pavilhão do Candelária chegador de 28 anos experiente alguns dias fazia parte da família do Candelária fazia e faz e entretanto este golo do ponto de vista anímico também é importante para que a equipa continue dentro do jogo para entrar no jogo olha a resposta do Criarte aí na repetição víamos o golo do Anderson uma boa ceticada também do Anderson Diego Lopes ele que também tem andado arredado da equipa com uma lesão no nariz está de regresso olha a tensão ali o Diego Lopes a perder agora um bom corte a recuperação ainda ali do Salvador Diego Lopes Paula na área desviar ali o Miguel Rocha Rual Martin vai deixando ali o Riramos tenta arranjar o espaço marcado ali pelo Diego Lopes Rual Martin Manuel Correia Vasco Soares Riramos abrir aqui para o Vasco Soares Manuel Correia remata ali de Rual Martin ao lado a bola a bater com o Estrondo na tabela de fundo vem na resposta a formação do Criarte ali Diego Lopes Salvador Bernardino remata ali muito longe ainda da sua meia pista defensiva bola ao lado agradece-se a equipa do Candelária entretanto mais uma troca vai ser o Manel Vasco Soares a passar bem ali por Anderson não passa por Tiago Salvador olha a resposta a perder também para Rual Martin perdeu o stick ali o homem do Criarte entretanto estava no chão Rual Martin a bola bateu do corpo o árbitro a sancionar o árbitro a sancionou nada a dizer nada a dizer o jogador está no chão a bola bate no jogador tem que marcar a respectiva falta o jogador estava-se a queixar era do lance anterior de uma possível falta do jogador do Criarte entretanto nova alteração regressa o Pedro Rocha sai o Manuel Correia e hoje tendo em conta também a cadência da partida e do placar o Pedro Afonso hoje tem optado por uma grande rotatividade dos seus atletas sim também para rodar rotatividade aos atletas o jogo também está a permitir isso acho que o Pedro faz bem rodar a equipa para todos que gerarem ritmo de jogo é o Candelária quem vai responder estamos a 7 minutos e meio do final da primeira parte bola em Rual Martin marcada ali por Filipe Bernardino ainda Rui Ramos deixando ali em Pedro Rocha Damien Paias ainda Damien vai deixando bola na área há um corte ali do jogador da equipa do Sachal Anderson Luiz vai perder ali para Rui Ramos tabulhoso com o esférico mas vai mesmo para o chão há falta fica algo cachoso ali do seu joelho penso que o jogador do Criarta acertou no joelho do Rui penso que aqui quando o Rui pica a bola penso que ele acerta na perna do jogador do Candelária é o Anderson acerta na perna nada a dizer está tudo certo portanto há um cartão azul ali para Tiago Salvador acho que agora é que o Focosta não foi ele acho que foi o Anderson não, eu acho não tenho certeza não acho tenho certeza que foi o Anderson mas aqui não há VAR aqui não há VAR mas o VAR ficou-se agora a falta existe e o cartão azul é bem aplicado não é o Tiago Salvador não, era o Anderson o Teófo Casemiro mandaram sair o jogador mas foi o menos culpado de tudo isto estamos então a partida interrompida vamos ter livre direto entretanto os jogadores do Candelária vêm aqui até o banco há um tempo de desconto exatamente tudo a postos então para este livre direto o Candelária que tem sido eficaz na marca dos 6 metros com a eficácia nas bolas paradas vamos ver se mantém portanto está ali a dupla de arbitragem Teófilo Casemiro do Garribatejo e Fernando Lopes de São Miguel representarem as respectivas associações de patinagem sim até esta altura nada a dizer da parte da arbitragem é no pormenor da nossa bancada bem compostos é exatamente uma boa casa para este jogo é mas hoje não está dando para aquecer o resultado também o resultado também está permitindo está permitindo este é o relax exatamente vamos ver se isto anima vamos ao livre direto será precisamente para Damian Paes já marcou 2 de penalidade vamos ver agora de livre direto como se safa entre os postos está Rogério Silva vai partir então o Damian vai receber ali a autorização da Teófilo Casemiro vamos ver se mantém eficácia hoje vai partir o Damian vai arrancar meia dúzia do Candelária lá vem o capitão alterizou vai puxando a bola para o seu lado canhoto vai tentar bater vai atirar gol já está gol do Candelária a truque do capitão cariba 1 2 3 Damian Paes sim tudo bem feito cá o Damian com toda a calma do mundo a deitar o guarda-redes a seguir ele picar a bola por cima dele tudo perfeito tudo bem feito mais um bom gol do Damian Paes é e para que não conhece o Hockey Patins e quer conhecer a modalidade nada melhor nada melhor do que o jogo que está a acontecer hoje e o Candelária a ter 100% da eficácia das bolas paradas lá está a bola ali no Pedro Rocha 6 minutos mais uns segunditos para terminar então a primeira parte 6 a 1 no placar esta emissão da LAS TV é acompanhar esta partida da 13ª jornada do Nacional da 2ª Divisão a Joaquim Patins Candelária a receber a equipa do Criarte Grupo Desportivo Criarte vem do Sachal da margem sul do Tejo é ali o Real Martins a rodopiar sobre o contrário vamos para o chão sai a jogar com bola o Zé Pedro tem a vantagem o capitão da equipa forasteira tenta passar ali por Damian sempre na luta meia dúzia contra meia dúzia o Damian já conseguiu fugir tem Pedro Rocha também aqui sobre o lado Canhouta a ganhar velocidade caminhos tapados a inverter ali a sua direção deixando ali para o Real Martins novamente para Pedro Rocha Damian Paias marcado ali pelo Diogo Lopes Real Martins Rui Ramos Damian Paias Rui Ramos vai para o chão ali o jogador do Candelária sem falta diz o árbitro e agora também a cair o homem do Criarte tem terceira falta para o Candelária o Criarte tem duas um jogo com poucas faltas poucas faltas está a ser um jogo bem disputado mas não está a haver muito contato os jogadores também estão depois noto os jogadores do Candelária estão a evitar o contato na tabela principalmente aí não há necessidade de facto das equipas serem muito incisivas nas marcações dado o cariz do jogo o jogo está um jogo normal normal sim não bola ali em Damian Paias Pedro Rocha abre ali em Damian novamente em Pedro Rocha está o Pedro arranjou espaço tentava deixar ali em Damian novamente para Pedro Rocha Lucas Vicente portanto há uma falta no ataque para movimentar o capitão Zé Pedro está ali no Diogo Lopes Zé Pedro Anderson está aqui em Zé Pedro já passou ali por Lucas Vicente Xoxinha Anderson tem que arranjar espaço a bola a subir ali no stick de Damian fica presa ali sobre a tabela de fundo golpe duplo Anderson Luiz fica a pedir ali falta do homem do Candelária diz que foi ele quem levantou a bola não é esse o entendimento do árbitro não é a bola saltou no stick do Damian depois ficou presa na tabela mas o golpe duplo não é mesmo para a posse de bola para a equipa do Criarte podia ser retificada a decisão Salvador abre tudo tudo à direita Xoxinha novamente para Salvador joga na tabela de fundos já muito pressionado obrigado a vir até à zona divisória deixando mesmo na sua mãe e pista defensiva Zé Pedro Xoxinha pode assistir dali muito pressionado ali pelo Raminhos foi ele que abriu as hostilidades porque o primeiro golo da partida nesta meia dúzia que o Candelária já conseguiu concretizar agora Anderson a perder ali para Damian Pedro Rocha Raminhos Damian perder ali o Thiago Salvador olha o ataque da equipa do Criarte Zé Pedro passa no primeiro passa no segundo só for mesmo uma falta ali de Lucas Vicente sim o Lucas dá um toque no stick do jogador entretanto o Teófilo Casimiro vem aqui ao banco e vai adverter aqui o Camisola 10 o guarda-redes Paulo Carapinho alguma boca por parte do guarda-redes do Criarte não gostou ali do protesto é uma demonstração uma demonstração verbal por parte do árbitro o Candelária com cinco faltas de equipe livre ali na zona frontal três minutos para jogar e atenção olha a repetição aí da falta exato bola ali no Zé Pedro bola já na área a recuperar a equipa da casa tenta sair com posse Vicente vai abrir ali no Raminhos pode ir no um para um já na área deixando ali em Damien no ramato de cruzado ao lado ainda Raminhos já tem dois na marcação vai mesmo perder a bola Xochinha deixa o Zé Pedro na luta com Damien ganha o capitão do Candelária passando ali por Anderson vem até a sua meirinho estou vendo ali no Raminhos Damien vai para o chão Vicente há uma falta aprobada ao Criarte está além da vantagem o árbitro Manoel Correia Raminhos Raminhos dá bola na área tenta emendar ali Manoel Correia à falta tentou marcar rapidamente a equipa do Criarte e não permitiu o Rui Ramos o árbitro vai mandar repetir Zé Pedro deixando aqui no Xochinha deixando o capitão Zé Pedro organiza o Tiago Salvador novamente no Zé Pedro quer ter posse de bola nestas derradeiras instantes da primeira parte da equipa orientada por Eduardo Ginja ainda Damien a perder mesmo ali para o Tiago Salvador deixando um espaço ali na divisória Zé Pedro Xochinha tem a marcação do Raminhos Zé Pedro abrindo à direita Anderson Luiz pode dar aqui no Salvador já na área corta bem ali Lucas Vicente bem Luquinhas aproveita aqui campo aberto sobe ali no corredor canhoto Damien balando o Manuel Correia balando a área com perigo vai sacudindo a equipa do Criarta e já é resultado final bem fica B8 para de 1 sem um resultado um banho desnivelado e olha ali o remate e o Candelária com este resultado se conseguir sair daqui com os 3 pontos vai ficar a 3 pontos no segundo lugar há 3 pontos do Parede que é a equipa que está em primeiro lugar que dá a subida de divisão com a defesa do Miguel Rocha é ali o Miguel muito bem é mas o Parede vai se manter nos 29 pontos o Candelária se sumar hoje e pontuar pela máxima vai fazer 26 fica a 3 do Parede é mas ainda estamos aqui no final da primeira parte a última posse de bola para a equipa da casa Damien Paias Raminhos Lucas o Luquinha chegou em velocidade passou pelo Anderson deixando mais do lado esquerdo Manel Correia Raminhos Manel Manel simulando olhou para o cronómetro já não resta muito remate de longe de Damien bola na tabela de fundo para tentar o contra-ataque ali o Cariarta bola ali no Zé Pedro ali o remate do Salvador ao lado vai terminar termina a primeira parte de tudo para as Caminos por indicação da dupla da arbitragem sai em vantagem equipa do Candelária Candelária 6 Criarte 1 Roberto sim uma boa primeira parte do Candelária o Candelária entrou bem no jogo marcou cedo o que fez também com que o jogo ficasse mais fácil para o Candelária o Candelária está a fazer um bom jogo fez uma boa primeira parte e se continuar assim tem tudo para levar a vencer esta equipa do Criarte é uma equipa do Candelária que entrou bem na partida marcou cedo e foi gerindo então o resultado foi gerindo o resultado marcou cedo porque era importante marcar primeiro conseguiu marcar primeiro e agora está a ver o resultado a seu belo prazer e tem tudo para fazer uma boa segunda parte muito bem com o comentário do Roberto Nunes partimos também para tempo de intervalo aqui na nossa emissão vamos voltar para a segunda parte não saia do seu lugar vai se refrescar vai fazer aquilo que tem para fazer mas regresse porque nós estamos aqui à sua espera até já não saia do seu lugar não saia do seu lugar não saia do seu lugar que é não saia do seu lugar não saia do seu lugar não saia do seu lugar para a sua saúde Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal O equilíbrio Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Excelente oportunidade Para a equipe E aí E aí Pedro E aí 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 Passa no primeiro Passa no primeiro E aí Atenção Tentava simular E agora depois Leva ali um toque na face Já depois de estar no chão Forma involuntária O Damien acabou por acertar No seu adversário E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bernardino. Zé Pedro. Tentativa de arremate. Lá vai sobrando ali em Rui Ramos. Tenta ser o jogado. Uma falta. A sétima. Sétima falta de equipa para o Candelar. Tem quatro equipa do Cariarte. Livre em zona frontal. Ser ali o tiro. Bola a bater no jogador do Candelária. Vasco Soares. A pressionar alto. Ainda Vasco Soares. Vai mesmo para o chão. Há falta. Pressionar a ganhar a bola e ganhar a falta. Pedia ali a cartão azul o Vasco. O árbitro da Conselhante Calma. É roubar a bola ali o Zé Pedro. Ganha bem a bola. Quando tentou fugir. A puxada ali pelo braço. Pelo braço. Falta normal. Falta de equipa. Também algo afastado da tabela. Sim. Bola ali em Rui Ramos. Damien Paes. Cinco minutos. Praticamente queimados na segunda parte da partida. para o Candelária. O Candelária no ataque por Damien. Vai atrás de cima na marcação o Tiago Salvador. Vasco Soares a simular o remate. Inverter a marcha. Tem a pressão de Anderson. Joga na zona defensiva em Damien. Raminhos. Rui Martin. Rui Martin. André Ramos. Acaba mesmo de perder para Zé Pedro. Bernardino. Andressão Luiz. Ali na luta da tabela mais forte Vasco Soares. Rui Ramos. Damien Paes. Ruel Martin. Ainda Ruel Martin. Vasco Soares. Ruel Martin. Tenta ali a assistência. Bola sobrando em Rui Ramos. Tem espaço para tentar o remate. Já muito pressionado. Vai mesmo para o chão. Mais uma falta. Entretanto o jogo interrompido. Temos tempo de desconto. Tempo de desconto pedido ali pelo banco do Candelário por Pedro Afonso. Quando vemos esta lança de Rui Ramos. O jogador do Criar. O Anderson toca no stick do Rui. Está tudo certo. Falta ali a bravada. A segunda parte está a começar muito morna. Peço também que é isto o ritmo que interessa ao Candelário. Sim. O Candelário também não tem que acelerar. O ritmo. Exatamente. Com este resultado. Com o resultado de 5 golos de diferença. Não tem que acelerar o ritmo. E pese embora. O que tem que acelerar é o Criar. Pois. E pese embora esse facto. O Candelário já andou aqui também. A jogar com menos um jogador. Uma situação de underplay. Já teve ali aquela situação de livre direto. Portanto. Lá está a bola ali para ser movimentada daqui a pouco. Depois do sinal sonoro da mesa. Entretanto entra Xoxinha na equipa do Criar. Está a pintar na mesa. Está com pressa. Estou preparado aqui para a posse de bola do Candelária. Está a bola em Damien. Lucas Vicente. É do Manolo Correia. Está a bola ainda ali em Tiago Salvador. Xoxinha. É na marcação. Manolo Correia. Tiago Salvador. Bola ali no Tiago Bernardino. Filipe Bernardino, melhor. Soberando ali na tabela de fundo. Xoxinha. Salvador. Bernardino. Zé Pedro. Salvador. Atentiva da remata de longe do Tiago Salvador. Bola ali em Pedro Rocha. Candelária vai ser por 6 a 1. Estamos praticamente com 7 minutos jogados na etapa. para complementar. É, mas como referiu há pouco o Roberto, um jogo com atuada mais morto. Mais morto. O Candelária está a gerir o jogo. Está a ser um resultado. Sobretudo a Xilha Pós-de-Bola. A Xilha Pós-de-Bola. Damien. Está tentando furar o Damien. É ali uma falta. Falta de Damien sobre Xoxinha. Já movimentado. Bernardino. Salvador. Bernardino. Xilha Pós-de-Bola. Zé Pedro. Zé Pedro. Zé Pedro. Xoxinha. Salvador. Bernardino. Zé Pedro. Arremata a bola a bater ali. Manoel Correia vai sobrando já ali no Raminhos. Não. É Pedro Rocha. Perder para Salvador. Zé Pedro. Para aqui Bernardino. Xoxinha. Salvador. Passo cumprido. Até Bernardino. Salvador. 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 Zé Pedro. Ainda ali o Xoxinha. Tenta ali a picadinha. Botou o stick. Bola em Manoel Correia. Arranca o Manel. Entra na meia pista contrária. Levanta a mão esquerda. Deixa ficar ali no Lucas Vicente. Ainda Lucas Vicente. Já passou ali para o Bernardino. Joga por trás da baliza contrária. Banta a cabeça na área. Não tem linha de passe. Deixa aqui em Damian. Já passou ali para Diogo Lopes. Está o capitão do Candelária. Deixando mais atrás em Lucas Vicente. Zona frontal. Vai disparar. Vai atirar. A bola a bater ali em Bernardino. Esticando já o passe para Salvador. Controlando a bola ali apenas com uma mão no stick. Perdendo ali para Lucas Vicente. Deixa em Manel. É o que organiza. De trás para a frente. Vicente. Anda Luquinhas Vicente. Manoel Correia. Pedro Rocha. Lucas Vicente. Pedro Rocha. Entretanto a bola ali a sobrar. E Manoel Correia. Já dentro da área vai disparar. Ali para a defesa. De Rogério Silva. E entretanto o árbitro vai dar ali um cartão vermelho. Vermelho direto. Há um cartão vermelho direto a Filipe Verdardinho. Não vi o lance. Por acaso não vi o lance. Manoel Correia está ali. Cabeça perdida. Já vamos ver a repetição. Mas há um cartão vermelho direto. Não me percebi do lance. A Filipe Verdardinho. Entretanto o árbitro tenta ali apaziguar os ânimos. Sim. Não. Isto não é nada. Tem que ser vermelho direto logo. Se realmente. Vamos ali com o Manoel Correia. E aí a assinicada. Não é para um colega de profissão. Diz que o Polaco lhe diga. Mas não é para um colega de profissão. Ali a atingir no estômago ali o Manoel Correia. E o árbitro viu. E dá-lhe o cartão vermelho direto. Cabeça completamente perdida. Não havia necessidade. Nem o jogo. Nem o jogo. Nem o jogo está para isso. Está um jogo calmo isso. O jogo muito calmo. E sendo o jogador mais despreza. 34 anos de idade. Já há uns anos candanistas. Com estes miúdos. Não faz sentido nenhum esta jogada agora do jogador do Criarte. Não é uma boa herança. Não fica bem na fotografia. Não é uma boa imagem do Hockey Patins. Uma agressão, claro. E a bola não é lá está. Não, não. É longe. O lance é longe da bola. Muito atento. Teófilo Casimiro. Está vencima do lance. E não podia fazer outra coisa. Sim, não. Está tudo correto. O jogador do Criarte tem que ter muito mal. É. O Manel depois tentou. Obviamente cabeça perdida. Tentou responder. É normal. Mas não. É normal. Sinto-se uma guarda. Mas também os colegas foram rápidos e lestes. Foram ao frentador. É porque o Manel ali está a sentir a dor. É normal que tente reagir. Tente a estar a reação. E aí ali o próprio técnico. Com o indicador ali junto à cabeça. E eu falar que foi o Bernardinho. Tem que ter juizinho. Sim, tem que ter. E para um jogador com os anos de hockey que ele tem. Tem que ter muito mais calma do que teve. É. Não sei que razão. Mas não há razão. Não há razão. O gesto deste. E o jogo está muito calmo. Não sei por que motivo é que teve aquele gesto. Que é certo. Olha, abandonou a partida mais cedo. Ele que até estava a ser dos jogadores mais importantes da equipa do Criarte. Sim, é um jogador experiente como ele. Não faz muito sentido aquela atitude. É. E vai deixar a sua equipa agora órfão de humanidade. E vamos ter livre direito para a equipa do Candelária. Entretanto, Teófilo Guzmira. Vamos ver se o Candelária mantém a eficácia 100% nas bolas paradas. E vai aqui ainda ao banco. Chamar ali o Manel Correia. Vai conversando com o jogador do Candelária. E vai lhe dar uma... A deficiência é normal. O Manel reagiu. É normal. Está tudo correto. Ali, de forma pedagógica, também o árbitro. Continua a conversar com o banco. E vamos ao livre direto. Damian Paias. Já marcou dois. Vamos ver se é feliz. Já marcou dois de bola parada. Já tem três golos marcados. Já tem três golos marcados. Fernando Lopes vai autorizar. Fernando Lopes vai autorizar. Vai partir Damian Paias. Vai arrancar. Público vai aplaudir a compasso. Damian vai puxando a bola para a sua esquerda. Vai tentar bater. Vai tentar bater. E golo! Gol! Do Candelária! Damian Paias! Se não entrou à primeira, lá vai à segunda. Lá vai à segunda. Mas tudo o Damian voltou a marcar. Com 100% eficácia. Três balas paradas para o Damian. Três golos. O que é importante também para o jogador. Para a confiança do jogador. O Candelária. Com seis golos de vantagem. Tem que saber gerir agora o jogo. É. Levar praticamente dez minutos. Para marcar o primeiro gol na esta segunda parte. E assim o Candelária. Não sei o que é. Estava a dizer que vou. Vou dez minutos a marcar o gol. Estava a gerir o jogo. Estava a fazer uma gestão do jogo. Normal. O Candelária estava com cinco golos de diferença. Só tinha que gerir a partida. Faz parte. Não sei o que é que se passa agora aqui. É mais um compasso de espera. É mais um compasso de espera o ar que está ali. Fernando Lopes vem aqui até junto aos bancos. Pedro Afonso está ali a conversar também com o Eduardo Ginja. Sei o que é que se passa. Está lá também o capitão José Pedro. Tudo a postos? Parece-me que sim. Sim, penso que vai ser agora. Sim, mas o Candelária na segunda parte entrou um bocadinho adormecido. E agora com o gol vamos ver se se desperta. É, foi o que o jogo permitiu também. Exatamente. O resultado também permitia essa pausa mais morna do jogador do Candelária. Segue o jogo. Entretanto, entrou o Filipe Navais na partida. Está a bola ali a ser controlada pelos jogadores. A equipa do Candelária está a jogar ali com posse o Lucas Vicente. E ainda a conseguir segurar a bola ali o Pedro Rocha. Marcado pelo Diogo Lopes. Damien Paias. Está o Damien deixando ali em Vasco Soares. Ali na marcação o Zé Pedro. Lucas Vicente. Damien Paias. E no Damien. Vai ali tributando entre os adversários. Drogou a bola no Vasco. Deixou a bola correr. Este vai até a tabela de fundo. Sai com bola ali o Zé Pedro. Tentava jogar na área. Para a finalização do Diogo Lopes. Luta ali com os contrários. Acaba por perder ali no corte de Pedro Rocha. Lá vem o Pedro. Já invadiu a meia pista contrária. Mais uma vez ali para tentar ter derramado o Pedro Rocha. Leu um bom tabelinho entre o Pedro e o Vasco. Zé Pedro tentava isolar ali a Chochinha. Corta de Vasco. Damien Paias. E no Damien. Pedro Rocha. Vasco Soares. Lucas Vicente. Aí o Lucas a fugir. Pedro Rocha. Arramata ali a figura do Rogério Silva. Filipe Nabaes. Saiu bem na marcação do adversário. Jogou na tabela de fundo. Zé Pedro. Diogo Lopes. Chochinha. Disparar. Bola ao lado. Vamos entrar na última metade deste segundo tempo. Vasco Soares. Está amendo Paias. Pedro Rocha. O Candelário há que vencer por 7 a 1. Com 6 a 1 o intervalo. Balanária ali para o corte da Diogo Lopes. Nabais. Diogo Lopes. Filipe Nabais. Arramata. Bola sobrando ali em Pedro Rocha. Desinvencilha-se o seu marcador direto. Mas o jogo e com esta tendência vai pecar e vai entrar em monotonia. Estava-se a demorar um bocadinho a mais. Estava achando um bocadinho lento. Vamos entrar aqui numa fase demasiado monótona também. 10 segundos para sair. Tem que sair mais rápido. Ah, está a bola em Pedro Rocha. Tentou a jogada individual. Para fazer o passe errado para Lucas Vicente. E de facto, esta fase da partida não tem sido a melhor do jogo. Não, o Candelário agora não está numa boa fase da partida. É, e era importante que as equipas reentrassem no jogo. O jogo está um bocadinho... O espetáculo está mesmo em característica. Está em característica. Sim, a primeira parte foi bem jogada. Mas agora o Pedro Afonso já percebeu, pediu um minuto de desconto. O Candelário não está... Pá, tem que fazer mais pela vida. Apesar de estar a ganhar por 6 golos de diferença, tem que jogar mais. Está os dois técnicos ali a conversarem com os seus jogadores. Portanto, a Fernando Lopes e o Teófilo Casemiro vão ali também trocando impressões. O jogo também corre bem, não é? Os jogadores tentam... Não tem complicado. Não tem complicado, tirando aquela situação do Bernardino. Mas também não complicou nada. Ele teve mal e os Ares fizeram o seu papel que foi marcar a falta e dar o cartão vermelho. E o jogador também não protestou a esse facto. Não, também não... Parece-me que foi aquele gesto irrefletido, reação e pronto. Mas não havia nada a fazer. Olha, vamos aos golos para ver se isto anima. Vamos animar. Primeiro, o Real Martin. 1 a 0. 2 a 0. Primeiro foi do Raminos. Sim, do Raminos. 1 a 0. 2 a 0 agora. 3 a 0 para o Damien na recarga. Lá está. Depois esta picadinha do Damien. 4 a 0. Agora está também. 5 a 0 novamente. Raul Martin. Agora a finalidade. Vai lá no cantinho. No meio das caneleiras. No meio das caneleiras, a gente está oposto. É aqui o golo do Anderson. Bem marcado ali no ângulo também. Boa se ficado. Voltamos ao jogo. Pedro Rocha. Pedro Rocha deixando ali em Vasco Soares. Tenta ir para a baliza. Há pouco ficou ali o capitão Zé Pedro por testar. Sim, não há nada. Na saída de bola do Candelária. Tentando testar o Raminos de volta à partida. Vasco Soares. Damien. Raminos. Damien. Perdão. É Ruel Martin. A perder ali para Diogo Lopes. Ocupera o Candelária. É Ruel Martin. Pedro Rocha. Ainda Pedro Rocha com bola. Isso aqui no Rui Ramos. Pedro Rocha. Raminos. Vasco Soares. Ruel Martin. Pedro Rocha. Ainda Pedro Rocha. Vai para a área. Tem espaço. Uma falta. Portanto, o Candelária já tem oito faltas. Agora ali na luta. Diogo Lopes com o Ruel Martin. Falta do homem do Criarte. Também chega à sétima. Devagar, devagarinho, vão lá chegar. Vão lá chegar às dez. Ainda falta dez minutos. Falta muito tempo ainda. E o jogo está um bocado... Muito calmo. Eu arrisco mesmo a dizer, Roberto, que está desinteressante. A bancada na viagem. Jogadores têm que fazer mais pela vida. Lá está a bola. E o Ruel Martin, bom pormenor. Mais um arremate ali para a defesa do Rogério. Ainda Vasco Soares. Tenta fugir ali à marcação do Nabais. É obrigado mesmo a sair da área. Tem ali dois adversários a dar luta. Pós-bola para o Criarte. Já lá o Diogo Lopes. Ali o Zé Pedro a perder no Pedro Rocha. Ainda Pedro Rocha. Adiantando o passo ali para o Rui Ramos. Na luta com o Chochinha. Perdeu. Diogo Lopes. Filipe na baixo. Chochinha. Diogo Lopes. Chochinha. Tenta furar. Leva na marcação ali o Rui Ramos. Conseguiu passar bem para o adversário. Tenta a picadinha. Bem ali o Miguel Rocha. Mas há uma falta. Pega no chão. Vasco Soares naquela luta com o Chochinha. Falta do homem do Criarte. Pós-bola para o Candelária. Portanto, o Tiago Salvador está preparado para regressar a partida. Ali aquela luta entre o Chochinha e o Vasco Soares. Mas foi isso que é aqui. E aqui o Arpes quisesse ser um bocadinho mais... Mais rigoroso. Mais rigoroso. Podia dar o cartão azul. Que é o que as leis dizem na tabela. Está a bola ali no Manolo Correia. Está de regresso também à partida. Cabeça mais fria. Há pouco estava possuído. Estava possuído. E aqui o Diabo no corpo. Mexeram com o Moço. Há está a bola ali no Zé Pedro. Há está. Diogo Lopes. Marcado ali por Ruel Martin. Dar o passo ali no Salvador. Zé Pedro. Salvador. Ainda Zé Pedro. Lá vem o capitão. Tente tanto assistir dentro da área. Ali o Diogo Lopes. Conseguiu sair no meio daquela molhada. Na baixo. Arramata de longe. Ao lado. Ainda Diogo Lopes. Cooperação do Candelária. Ruel Martin. Deixa aqui. Andamian Paias. Ruel Martin. Oce de bola para o Criarte. Bola já movimentada. Cai Diogo Lopes. O artista não há nada. Damian. Ruel Martin. Manolo Correia. Ainda Manolo Correia. Damian. Manolo Correia. Galoto ali na área. O árbitro está a pintar. Falta no ataque da equipa do Candelária. Diogo Lopes. Salvador. Zé Pedro. Na baixo. Tretanto, regressa a partir do Anderson. Ruel Martin. Manolo Correia. Faço Soares. Vai para o chão. Cartão azul. Livre direto. Aí está. Cartão azul para o capitão Zé Pedro. Há jogadores que ainda não perceberam a forma de apitar dos árbitros. Os árbitros ainda perceberam que o árbitro está a apitar tudo o que é toque. Ele toca no patinho do Vasco. Enganchamento por trás. Está tudo certo. Tudo certo. E o árbitro está ao pé da jogada. Não há nada a dizer. Outra vez, Dabian. Pode fazer o póquer. Vai partir Dabian Paias. Vai autorizar Fernando Lopes. Sete minutos. Faz uns pózinhos para terminar a partida. Pode chegar ao golo a Candelária. O público vai aplaudindo a compasso. Vai incentivando o seu capitão. Entretanto, o jogo mais uma vez interrompido. Guarda-redes, Rogério Silva, vem mesmo aqui ao banco. Penso que disse a substituição do guarda-redes, penso. Vamos ver se é possível. Vim a eslumbrarmos aqui na câmara. Exatamente. A troca de guarda-redes. Sai Rogério Silva. E vai entrar o Paulo Carapinha. Troca de guarda-redes na equipa do Cariarte. Porque o Rogério Silva nos laços de bola parada ainda não conseguiu evitar que o Candelária chegasse ao gol. O Candelária está com 100% eficaz. É. Creio mesmo que foram 5, 5 golos de bola parada. Certo. 3 do Damian e 2 do Joel. Já está. Damian Paias. Preparado para bater este livre direto. Paulo Carapinha entre os postos. Vai partir. Damian Paias. Vai simulando, vai simulando. Vai atirar. Defenda ali o Carapinha. Entrou bem na partida. Entrou bem a defender a bola parada. E atirar eficazes 100% à equipa do Candelária. Damian Paias. Podia fazer o póquer. Não conseguiu. Portanto, o Candelária agora vai jogar em power play. Mano Correia. Damian tem espaço. Já dentro da área. Vai atirar. E golo. Gool. Do Candelária. Marcou Damian Paias. Ficou ali a protestar a equipa do Criarta. O que é certo é que o golo está validado. E a bola estava dentro. Dois aves marcaram o golo ao mesmo tempo. E o Candelária a aproveitar o 4 para 3 e a chegar ao golo. É ali o Prentório e o Fernando Lopes a assinalar. Sim, foi os dois que foram Prentório e os dois a assinalar o golo. Temos aqui a câmara de baliza. Ainda podemos ver aqui se é possível chegar a outra repetição. A ver, vamos. Mas parece-me que esteve bem ali. Vamos ver, vamos ver. Mas já vamos confirmar. Que o Mirko não falha. Está a bola ali no Damian. Sim, a bola está... Sim, sim. Está toda dentro da baliza. Sim, sim. É possível. O golo é do Damian. Golo do Damian Paias. Faz o Póquer. Cinco golos. Cinco golos para o capitão. Está inspiradíssimo. Hoje está com a pontaria afinada o Damian. Seis minutos para terminar a partida. 8-1 para o Candelária. Vamos encerrar a primeira volta do campeonato com uma vitória. O Damian ali a lutar com o Tiago Salvador. Ainda chega ali o esférico. O Anderson Luiz. A tentativa de arremate. Sacode ali o Miguel Rocha. E a segunda também. A recuperação do Manoel Correia. Em semana de aniversário. Rica prende o Candelária. Deixa hoje os adeptos. Uma boa vitória. Pode terminar em semana de aniversário. E em final de primeira volta. que sirva. Que sirva de inspiração. Lá está a bola em Ruel Martin. Ali a lutar com o Anderson Luiz. Ainda Ruel Martin. Tem que soltar a bola. Alexandre ali em Damian. Manoel Correia. Ainda Rui Ramos. Damian. Simulando o remate. Vai deixando a bola ali em Rui Ramos. Olha a atenção ali o Tiago Salvador. Tem que tirar a bola da sua meia pista. Já bateu ali para o meio rinho contrário. Na luta o Manoel Correia. A perdeira ali para o Navais. Anderson Luiz. Filipe Navais. Chochinha. Filipe Navais. Tiago Salvador. Tentativa da ramada. Sacode bem ali o Miguel Rocha. O Miguel está atento. Contra-ataque do Candelária. Na Rui Ramos. Lá está ali no capitão Damian. Manoel Correia. Vai recuperar ali a equipa do Criarte. Mas mais uma vez ali o Ruel Martin. Vai ficar com bola. E a sofrer falta. Vamos ter tempo de desconto. Para a equipa do Criarte. Para o técnico Eduardo Ginger. Conversando ali com os seus jogadores. Entretanto, Pedro Afonso. Também ali explicaçando os seus jogadores. Nunca está satisfeito. Também nunca está satisfeito. É uma característica. E é positivo, obviamente. E é positivo. Ele nunca pode estar satisfeito. Tem que querer sempre mais. Sempre mais. A exigência pelo máximo. É. E de facto os jogadores têm que sentir que têm que entregar sempre tudo. Independentemente do adversário. Independentemente do adversário. Independentemente do adversário tem que se entregar até o fim. Tem que justificar. Só assim é que faz sentido. Tem que justificar porque é que estão lá dentro. E quando não estiverem bem, obviamente, é o Descafora. Cheios de vontade de ir lá para dentro. Cheios de vontade de entrar. E o Pedro Nisse não perdoa. Muito bem. Tempo de desconto. Já queimado pelo técnico Eduardo Gija. Posso de bola para o Candelária. E o Criarte tem nove faltas de equipa. Castigar aqui a nuna falta do Criarte. Junto à bola. Damiano Paias. Deixa aqui no Manoel Correia. Ruel Martin. Manoel Correia. Vai o Manoel na tabela de fundo. Simulando. Deixa aqui em Ruel Martin. Ainda Ruel Martin. Ali a conseguir ir para a área. Vai com perigo. Vem ali fechar os caminhos. A equipa do Criarte. Bola em Tiago Salvador. Já entramos nos últimos quatro minutos da partida. Lá vem o jovem Tiago Salvador. Ele que na última temporada chegava na física de Torres Vedras. Chachinha. Chachinha. Salvador. Anderson Luiz. Também é reforço desta temporada. E olha, vai entrar no Diogo Rosa. É um jogador da formação do Candelária. Um jogador da formação do Candelária. Vai merecer tempo de jogo. Um prémio também. Um resultado assim o permite. E é importante também. É importante para ele. Na coesão do grupo. Passa cá a semana toda a treinar. Também faz parte. Acho que é merecido. Lá está a bola ali no Manoel Correia. Aí numa semana de aniversário. Uma perda também para o Diogo. Bem merecido. Bem merecida também. Ele que sente este clube como ninguém. Lá está a bola em Damien. Vocês vão ouvir. Lá vem o Luquinhos. Vão ouvir quando o Diogo entrar. O bombe já está a aquecer. Está a aquecendo. Está o Candelária no ataque. Olha a tentativa de arremata. Bola ali ao lado. Ainda vem Ramos. E entretanto também entrar na partida. O Rafael Correia que ainda não tinha sido utilizado por Eduardo Ginja. E creio que vai ser nesta paragem. Creio que também com a décima falta. Lá vem o Diogo. Lá vem o Diogo. E olha o aplauso ali para o Diogo. Diogo Rosa. Diogo Rosa é um jogador de cá. Chegador da casa. Foi criado o Candelária. Muitos, muitos anos. Praticamente uma vida com esta camisola. Um prémio justo. Temos sido para o Diogo. Portanto temos tempo de desconto pedido por Pedro Afonso. Julgava que seria a décima falta. Do Criarte. Mas não foi. Os técnicos já aproveitarem esta última paragem do jogo. Neste tempo de desconto. Lá vai o Diogo a ser cumprimentado ali pelo Mano Correia. Também pelo Anderson Luiz. Bola ali para o Rafael. É Pitário Teófio Casimiro. Rafael Correia. Chochinha. Tiago Salvador. Bola na área ali para o desvio do Rafael. Mano Correia. Rui Ramos. Mano Correia. Indo Manel. Deixa ali no Rui Ramos. Mano Correia. Lucas Vicente. Diogo Rosa. Armando ali a esticada para o Mano Correia. Indo Manel. Com espaço. A perder ali no Anderson. Vai tapar o caminho para a beleza ali o Rui. Com um bom corte. Insiste no Criarte. Chochinha. Já fugiu ali à marcação do Lucas. Indo Chochinha. Protegendo bem a bola com o corpo. Acaba por perder a bola ali. Luquinhas. Raminhos. Minuto e meio para terminar. Diogo Rosa. Raminhos. Mano Correia. Raminhos. Olha o tempo de ataque. Indo Mano Correia. Raminhos. Ali o Diogo. Tentou de ouvir o passe. Sai com um bolo à equipa do Criarte. Rafael. Rafael Correia. Tem a marcação do Diogo Rosa. Vai para o chão. Com falta diz o árbitro. E não é na falta também do Candelária. É. Não sei se vão chegar à décima. Não sei se vão chegar à décima. Não sei. Então ambas as equipas com nove faltas. Minuto para terminar. Anderson Luiz. Tiago Salvador. Anderson. Ali lutando. Já passou no primeiro. Não passa no segundo. Aqui é Luquinhas. A perder ali para o Anderson Luiz. Vai tentar a picadinha. Bola na área. Bom corte ali. Rui Ramos. Mano Correia. Achei a bola correr. Até a minha pista contrária. E no Diogo Rosa. Marcada ali pelo Anderson Luiz. Entregar mal. Ali no Xochinha. Ah lá. Bem no corte. Luquinhas. Luquinhas. Vai perder ali para o Rafael Correia. Vendo o Rafael. Tenta tricotar ali no meio dos adversários. Pode deixar aqui no Filipe Navais. Não. E no Anderson Luiz. 20 segundos. Última posse de bola para a equipa do Criarta. Rafael Correia. Anderson Luiz. Vai olhando ali para o cornómetro. Deixa no Xochinha. Vai subir ali no corredor direito. Na luta com o adversário. Ainda o Tiago Salvador. Anderson Luiz. Vai terminar. Vai terminar a partida. da vitória do Candelária. Candelária que regressa à casa. Depois de duas partidas fora de portas. Em que conseguiu o pleno. Quer para o Campeonato. Quer para a taça. E em casa vai-se mantendo na cena das vitórias. Para a história, Roberto. Candelária 8. Criarte 1. Sim. Para a história. Criarte 8. Candelária 1. Candelária 8. Criarte 1. Um jogo não sempre bem jogado. Uma segunda parte. Uma segunda parte muito jogada. Muito com pouco andamento. Mas uma vitória justa do Candelária. Que tem uma equipa superior à equipa do Criarte. E fez o jogo para merecer o resultado. É. Este resultado é importante para o Candelária. Que fecha a primeira volta. Com um triunfo. E que poderá ser importante para a motivação. Para a segunda volta. Sim. É um triunfo importante. Fecha a primeira volta. A três pontos do Paredes. O próximo jogo vai à casa do Passo de Arques. Está um ponto do Passo de Arques. É uma vitória importante para a moral dos jogadores. E para a confiança da equipa. Muito bem Roberto. Não sei se tens mais algo a acrescentar esta partida. Pá. Uma boa noite para todos. E que a segunda volta corra de feição ao Candelária. Muito bem. E vamos então fazer aqui uma curta pausa na nossa emissão. Já voltamos lá debaixo do ring. Para ouvir de viva voz ambos os técnicos da partida. Até já. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 veio aqui ver hoje mais uma vez, encheram praticamente o pavilhão nós jogamos também para estas pessoas e o clube Candelária está de parabéns, está com saúde e está para ficar, obrigado Muito bem, um agradecimento também nós lá esteve a todos vocês que estiveram na nossa companhia e que o tornaram, obviamente que a razão de nós aqui estarmos sejam todos vocês Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, bem hajam Um grande abraço, até uma próxima Um grande abraço, até uma próxima Um grande abraço Um grande abraço, até uma próxima 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 Um grande abraço, até uma próxima